Damácio Cedês Som de rainha Aqui o recalque bate e volta Você tá tão nervoso novinho O que você precisa relançar Muita calma nessa hora meu amor Vou fazer gostoso, você vai gostar Por que tá tão nervoso novinho O que você precisa relançar Muita calma nessa hora meu amor Vou fazer do jeito que você vai gostar Relaxa, 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 relaxa Desse jeito não encaixa Relaxa, 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 relaxa Desse jeito não encaixa Damácio Cedês É só botar devagar 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 Som de rainha Aqui o recalque bate e volta Você tá tão nervoso novinho Você tá tão nervoso novinho O que você precisa relançar Muita calma nessa hora meu amor Vou fazer gostoso, você vai gostar Por que tá tão nervoso novinho O que você precisa relançar Muita calma nessa hora meu amor Vou fazer do jeito que você vai gostar Relaxa, 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 relaxa Desse jeito não encaixa É só voltar devagar É só voltar devagar É só voltar devagar É só voltar devagar Som de rainha Aqui o regal que bate e volta Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá e encosta Que assim você me deixa louco E faz assim De um jeito com sabor Te quero mais Sem fim Não fala nada e vem Que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim Só pra mim E hoje você não me escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Porque eu quero te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar Gostoso Hoje você não me escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Porque eu quero te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar Gostoso Som de rainha Aqui o regal que bate e falta É o som de rainha Nível 2 Ainda melhor Aceita que dói menos Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá e encosta Então vem cá e encosta E assim você me deixa louca E vai assim De um jeito com sabor De quero mais Sem fim Não fala nada e vem Que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim Só pra mim E hoje você não me escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Porque eu quero te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar Gostoso Hoje você não me escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Porque eu quero te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar Gostoso L'amaccio se des Estou lendo Toda L'amaccio se des Estou lendo Toda Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção É assim que a gente quer, que na cama acontece O chilepe, chilepe, chilepe O chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer E na cama acontece É na sala, no quarto, sim! Na cozinha e banheiro Ela sobe, ela desce O chilepe, chilepe É na sala, no quarto, sim! Na cozinha e banheiro Ela sobe, ela desce O chilepe, chilepe, chilepe O chilepe, chilepe, chilepe O chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer Que na cama acontece O chilepe, chilepe, chilepe O chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer Que na cama acontece Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a visão Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Ô chilepe, chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer E na cama acontece Chilepe, chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer E na cama acontece É na sala, no quarto, sim Na cozinha e banheiro Ela sobe, ela desce Ô chilepe, chilepe É na sala, no quarto, sim Na cozinha e banheiro Ela sobe, ela desce Ô chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer E na cama acontece Ô chilepe, chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer, que na cama aconteça Demácio Celeste está orando toda Som de rainha Aqui o recalque bate e volta Balança, balança, balança Empinadinha vai Empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Empinadinha, vai! Empinadinha, empinadinha Empinadinha, 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 empinadinha. Da nossa silêncio. Som de rainha, aqui o recalque bate e volta. É bonitinha, toda soltinha, quando chega no baile fica logo assanhadinha. Não pode escutar o som do DJ que quer balançar, balançar outra vez. Ela é bonitinha, toda santinha, quando chega no baile fica logo assanhadinha. Não pode escutar o som do DJ que quer balançar, balançar. Balança, balança, balança. Balança, balança, balança. Balança, balança, balança. Balança, balança, balança. Empinadinha, vai! Empinadinha, 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 empinadinha. Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA Empinadinha vai, empinadinha A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca Som de rainha, aqui o recalque bate e volta Tá excitante, caliente, o clima é envolvente Tá suado, tá calor, tira a roupa que tá quente Tá excitante, caliente, o clima é envolvente Tá suado, tá calor, tira a roupa que tá quente Se ligou, sente a pressão, quer de novo, toma então Isso é o som de rainha pra tocar no paredão Se ligou, sente a pressão, quer de novo, toma então Isso é o som de rainha pra tocar no paredão A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca Som de rainha, aqui o recalque bate e volta Tá excitante, caliente, o clima é envolvente Tá suado, tá calor, tira a roupa que tá quente Se ligou, sente a pressão, quer de novo, toma então Isso é o som de rainha pra tocar no paredão Se ligou, sente a pressão, quer de novo, toma então Isso é o som de rainha pra tocar no paredão A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você Ai caraca, que mina maluca Quica com a bunda, quica com a bunda Ai caraca, que mina maluca Quica com a bunda, quica com a bunda Ai caralho, quero ver se você aguenta Senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Som de rainha Aqui o regal que bate e volta Machuca, machuca Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você Ai caraca, que mina maluca Quica com a bunda, quica com a bunda Ai caraca, que mina maluca Quica com a bunda, quica com a bunda Fica com a bunda Ai caralho, quero ver se você aguenta Senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Esse é o movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais parar Vai mexendo a bundinha, mexe pra lá e pra cá Essa dança é muito louca, vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Novinha se prepara, subidinha sobe, sobe, sobe A decidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A decidinha desce, desce, desce Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Esse é o movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais parar Vai mexendo a bundinha, mexe pra lá e pra cá Essa dança é muito louca, vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Novinha se prepara, subidinha sobe, sobe, sobe A decidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A decidinha desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe A decidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A decidinha desce, desce, desce A nossa senhora está olhando toda Som de rainha, aqui o recalque bate e volta Essas novinhas fodas, elas são todas sem limite Convoca as amigas porque hoje tá pro crime As tentações chamou e as novinhas não resistem Convoca as amigas porque hoje tá pro crime A moreninha senta, senta, senta Naquele pique, a lourinha senta Senta, senta, senta sem limite A moreninha senta, senta, senta Naquele pique, a lourinha senta Senta, senta, senta sem limite Essas novinhas fodas, elas são todas sem limite Convoca as amigas porque hoje tá pro crime As tentações chamou e as novinhas não resistem Convoca as amigas porque hoje tá pro crime A moreninha senta, senta, senta Naquele pique, a lourinha senta Senta, senta, senta sem limite A moreninha senta, senta, senta Naquele pique, a lourinha senta Senta, 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 senta sem limite Som de rainha, aqui o recalque bate e volta Essas novinhas fodas, elas são todas sem limite Convoca as amigas porque hoje tá pro crime As tentações chamou e as novinhas não resistem Convoca as amigas porque hoje tá pro crime A moreninha senta, senta, senta Naquele pique, a lourinha senta Senta, senta, senta sem limite A moreninha senta, senta, senta Naquele pique, a lourinha senta Senta, senta, senta sem limite Música 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 Música